e fala aí pessoal xandão na construção na área aí pessoal olha só nós estamos fazendo aqui um trabalho o que que eu tô fazendo eu tô chapiscando pessoal e eu achei importante passar a dica para vocês aí a pessoa que vai que tá iniciando aí tá só ia para quem tá iniciando quem tá aprendendo tá bom é algumas dicas que a gente passa no canal aqui olha só como é que tá minha massa a minha massa de chapisco assim ó bem molinha tá pessoal não tem mistério ó eu boto aqui na desempenadeira aqui ó eu peguei aqui ó tirar essa pedrinha aqui eu pego aqui ó aqui ó ó esse ó o levado a mão ó ó você vai quem não tiver experiência que a gente vai ó rapidinho chapano quem não tiver experiência a pessoa pegou aqui ó bateu joga tá vendo ó ó a massa sempre ó nesse jeito aqui ó ó e como a medida aqui xandão qual medida eu eu fiz dois por um tá tá pra fazer o meu chapisco mais forte ah lá lá pega lá ó eu chapando lá ó aí eu vou cobrindo ó pessoal não tem mistério depois desse tijolo aqui ó ó ó amanhã no preenche Eu vou fechar de massa, tá vendo? Como é que fica bacana, pessoal Entendeu? Não tem mistério Eu peguei a massa aqui, ó Vou fazer com calma pra vocês verem Eu já preenchi ali em cima Aqui, ó Aí vou mostrar aqui, olha aqui Olha o porquinho, ó Aqui onde tá mais seco Olha lá Tá vendo? Tá vendo aí, pessoal? Vou mostrar lá em cima Olha lá Pessoal, lembrando O que que acontece? Eu vim pra cá Mostra lá o tanto de terra que a gente arrancou Mostra lá Eu vim pra cá, pessoal Eu achei que não ia dar tempo de fazer o chapisco Porque a gente cavou Vem cá A gente cavou Tirou essa terra Certo? Mas Eu vou dar uma dica pra vocês Eu tô ganhando tempo Entendeu? Porque a gente tem que ganhar tempo Mas o chapisco Óculos Tá? Use óculos Eu achei que não ia trabalhar hoje com o chapisco Acabei esquecendo meu óculos Então eu vou adiantar pra amanhã Correto? Então, pessoal É isso aí, ó Essa é a dica Ó Catou Bem molinho Ó Esse tijolo aqui, ó Tá vendo aí? Eu preenchi Onde tá sem o chapisco Então eu chapiscando, pessoal É Vou dar um ponto de ancoragem Pra minha massa Correto? Porque eu tenho Porque o meu tijolo aí Ele não tá pra nenhum Ele tá sem um ponto de ancoragem É simples, ó Peguei Bati, ó Aí, ó Igual eu falei com vocês Esses buracos eu não enchei de massa Tá? Esse é o trabalho Mas aqui, ó Sequinho, né? Ó Olha lá Aqui, ó Não tem mistério Olha aqui, ó Peguei Tá vendo aí? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Isso aqui É pra pessoa, pessoal Olha só Quem tá A pessoa tá começando Entendeu? Tem várias macetes Ó Aí, ó Ó Tá vendo aí? Eu preenchi a minha parede toda Ela está toda chapiscada Tá bom? Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá sequinho aqui, ó Pegou aqui com a colher, ó Olha o jeito que tu pega, ó Filma aqui Ó Tá vendo? Ó a jogada, ó Você vai puxar a colher, ó Você faz assim com a colher Tá, ó Essa é a jogada aí Tá pronta a parede, pessoal E é isso aí, pessoal Peço a vocês aí Que se inscreve no canal Ajuda esse canal Crescer, pessoal Tá? A gente tá aí na batalha Passando aí um pouco de conhecimento Pra vocês Tá? Não deixa aí de se inscrever Xandão na construção Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.